Roraima é a principal porta de entrada de refugiados venezuelanos no Brasil. Na sexta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, esteve na capital Boa Vista para conhecer o trabalho da operação acolhida e anunciou a doação de mais 30 milhões de dólares para a operação. Os Estados Unidos já tinham doado outros 50 milhões de dólares para a ajuda humanitária.